Os bandidos do PT, comandados pela senadora Glaise Hoffman e sob orientação do réu por corrupção Lula, estão agora atacando covardemente o procurador Deltan Dalagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. O objetivo é enfraquecer as denúncias de corrupção contra o próprio Lula, políticos e partidos. Deltan foi convidado para dar palestras sobre combate à corrupção por instituições sérias e os valores recebidos foram doados ao Hospital Erasto Gatner, referência no tratamento de câncer. Já Lula simulou dar palestras para fazer lobby com dinheiro do BNDES para empreiteiras investigadas na Lava Jato e recebeu para proveito próprio milhões de reais de dinheiro público desviado, propina, uma vergonha. Aí vem dois deputados do PT e entram com uma representação na corrigedoria do MP para tentar punir ou demitir o procurador Deltan. E a senadora Glaise usa a tribuna do Senado para atacar o juiz Sérgio Moro, procurador Deltan, a Força-Tarefa, a Polícia Federal, chamando-os de indecentes e que a investigação contra Lula é uma safadeza. Não aceitaremos calados. 2018, a resposta dos brasileiros será nas urnas e da Lava Jato com cadeia.